Este programa contém dramatizações de eventos reais que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. O FBI é a agência policial mais sofisticada do mundo e persegue os criminosos mais perigosos. Em Anchorage, quando uma enfermeira não aparece para trabalhar... Você começa a pensar no medo emocional, no trauma, no terror pelo qual ela passou. O FBI se mobiliza. Não tínhamos nenhuma prova concreta e não tínhamos a Ninde. Não sabia o que tinha acontecido com ela, mas não achei que ela voltaria para casa. FBI no século XXI Ruas Frias Anchorage, Alaska 4 de agosto de 2007 É quase uma e meia da manhã no Alaska. A enfermeira psiquiátrica Mindy Schloss, de 52 anos de idade, está planejando o seu sábado. Recém chegada a Anchorage, o dia de Mindy inclui alguns afazeres e almoço com uma amiga. Antes de ir para a cama, ela manda alguns e-mails e depois desliga o computador. Sábado, quando liguei para ela, ninguém atendeu. E depois, no domingo, a secretária, ela estava lotada e isso não era típico dela. Jerry Etty é a melhor amiga de Mindy há 18 anos e sabe tudo sobre ela, incluindo seu passatempo favorito. Mindy tinha paixão em colher mirtilos. Isso é tudo que eu posso dizer. Ela era obcecada com isso. Era muito comum ganhar isso da Mindy. Geleia ou cheesecake de mirtilo, bolo de mirtilo, essas coisas. Jerry geralmente vai à casa de Mindy para cuidar de seu gato quando ela está fora. Quando cheguei lá, a maçaneta da porta parecia um pouco frouxa, mas estava trancada. Havia contas espalhadas sobre a mesa e uma garrafa de vinho vazia na cozinha. Parecia estar diferente. Então, eu liguei para a supervisora dela e disse... Não consegui entrar em contato com a Mindy e ela disse... Ela não veio trabalhar esta manhã. Tá, obrigada. Mindy viaja 580 quilômetros até seu trabalho em Fairbanks a cada 15 dias. E quase nunca falta um emprego. Preocupada, a chefe de Mindy liga para a polícia de Anchorage para relatar que ela estava desaparecida. Polícia de Anchorage. Ela não aparecer tendo pacientes agendados, ela não faria isso. A polícia imediatamente faz uma verificação de rotina na casa de Mindy, procurando qualquer coisa suspeita. Mas não há sinais de entrada forçada. E Mindy falta ao trabalho de novo na terça-feira. Sua chefe liga novamente para a polícia de Anchorage. Eu estava indo para casa uma noite e o sargento da nossa unidade ligou e... Disse que tinha uma pessoa suspeita de desaparecimento e perguntou se eu poderia voltar e trabalhar no caso. A detetive Pam Pernod trabalhou na divisão de homicídios durante os últimos cinco anos e sabe que algo está errado. Ela era uma pessoa muito responsável, de confiança, firme, que assumiu um compromisso sério e nunca ficou sem entrar em contato por tanto tempo. A detetive Pam Pernod começa a investigação na casa de Mindy. Olha, eu quero te mostrar, Maçaneta. Eu dei uma olhada em tudo por aqui e não tem nada de nada. A gente, a amiga da Mindy, apareceu e conversamos dentro de casa por um tempo e ela me disse das coisas que pareciam estar fora de lugar. Eu notei que a garagem estava vazia e uma das coisas que a Jerry disse foi que o carro dela deveria estar lá. Seria atípico a Mindy dirigir o carro até o aeroporto ou qualquer coisa assim. Jerry quer acreditar que a amiga está bem. Mas uma verificação nos registros de voo revela que Mindy nunca embarcou no avião. A detetive Pam Pernod tem certeza de que algo sinistro ocorreu. Alguma coisa estava errada. Não sabia o que tinha acontecido com ela, mas não achei que ela voltaria para casa. A detetive Pam Pernod examina os registros bancários de Mindy. Você pode examinar os registros bancários de alguém e descobrir se as coisas estão normais na vida da pessoa ou se estão diferentes. Alguma coisa estava errada. Ela percebe atividade suspeita nos registros de Mindy. Dois saques de 500 dólares no caixa eletrônico de dois bancos diferentes um dia depois de ela desaparecer. Disseram que era incomum ela sacar dinheiro e os saques foram feitos nas primeiras horas da manhã. A detetive Pam Pernod revê a gravação de vigilância dos bancos Wells Fargo e Credit Union One, filmadas nas primeiras horas da manhã. O que ela vê confirma que não foi Mindy que sacou o dinheiro. Era um homem branco e tinha uma bandana um pouco abaixo dos olhos. Ele estava com um boné, um boné de beisebol. Parecia que ele estava tentando se disfarçar. A detetive Pam Pernod agora tem certeza que Mindy está em perigo. Ela precisa de ajuda. E os investigadores mais experientes em casos de assassinato e dinheiro são do FBI. Ela fala com o agente especial Mike Thorsten. Ele inicia o trabalho imediatamente, começando com a única pista. Os vídeos dos bancos. A primeira vez que eu dei uma olhada naquele vídeo de segurança do banco Wells Fargo, sabia que tinha acontecido alguma coisa com a Mindy. O agente Thorsten analisa as imagens da primeira transação do Wells Fargo. A partir da esquerda, dá para ver um homem branco, em pé, do lado de fora, que parece estar fazendo alguma coisa. Ele entra no banco e vai direto até o caixa eletrônico. Dá para ver que ele está usando uma bandana, uma jaqueta azul e uma mochila. E dá para ver que ele baixou a bandana, mostrando a boca e o nariz. Ele está fazendo uma consulta de saldo da conta. O caixa eletrônico mostra que a conta tem aproximadamente 20 mil dólares. O mesmo homem sai e volta ao caixa eletrônico quatro vezes. O agente Thorsten deduz que o cartão de Mindy pode ter ficado preso na máquina. Eu acho que ele estava tentando tudo o que podia para pegar aquele cartão de volta, porque ele sabia que havia 20 mil dólares na conta bancária e que ele não tinha mais acesso a ela. O agente Thorsten avança a imagem e faz uma descoberta. Uma possível testemunha no Credit Union One. Nós vimos uma pessoa entrando no banco que não estava usando o disfarce. Ela entrou no banco, fez a transação que queria, pegou o dinheiro e em seguida saiu do banco. O agente Thorsten começa a tentar identificar a testemunha, mas pode demorar para localizá-la. E com tão poucas pistas, o tempo de Mindy talvez esteja acabando. Cinco dias após o desaparecimento de Mindy, de 52 anos de idade, o FBI e a polícia de Anchorage estão desesperadamente tentando encontrá-la. A agente especial, Jolene Golden, passa a interrogar todos que cruzaram o caminho de Mindy. Nós investigamos a família, os amigos, qualquer um que a conhecesse e que tivesse acesso a ela naquele dia ou motivo para fazer alguma coisa contra ela. O namorado de Mindy é interrogado. Mas ele consegue provar que estava em outra cidade na noite em que ela desapareceu. Os investigadores também ficam sabendo que Mindy fez orçamentos com empreiteiras para fazer uma obra em sua casa. Ela tinha consertos para fazer e já pensava em dar início a essas obras. Um trabalhador foi a última pessoa a ver Mindy em sua casa antes de ela desaparecer. Outro trabalhador tinha antecedentes criminais. Será que um dos trabalhadores matou Mindy e roubou seu cartão do banco? Em pouco tempo, um amigo encontra o que poderia ser o carro Acura Vermelho de Mindy, perto do armazém de carga do Aeroporto Internacional de Anchorage. Ele estava descendo a rua, deu uma olhada, encostou, comparou as placas dos carros e com certeza era mesmo o carro da Mindy. O agente do FBI, Mike Thorson e sua equipe acham que descobriram algo quando encontram o vídeo de vigilância do estacionamento. Foi possível observar o Acura Vermelho de Mindy chegar, estacionar numa vaga e nós vimos o que parecia ser um homem usando mochila, sair do veículo e caminhar deixando o campo de visão da câmera. Mas eles não podem identificar o homem, porque ele está muito longe da câmera de vigilância. A frustração cresce. Quando vimos as imagens de vídeo, nós tivemos outra pista em potencial que acabou não levando a lugar algum. Sem uma identificação positiva, os investigadores depositam as esperanças ao encontrar uma pista dentro do carro de Mindy. Encontramos dentro do carro a bolsa da Mindy Schloss, as chaves de casa, as chaves do carro, uma carteira, tudo exceto o cartão do banco. Eles também colhem provas forenses, na esperança de que isso lhes diga quem estava dirigindo o carro de Mindy. Mas os resultados vão demorar semanas, e o FBI não tem todo esse tempo. A agente especial Jolene Golden liga para Washington, capital. Entramos em contato com a nossa unidade de perícia. E perguntamos se eles poderiam nos ajudar fornecendo cães farejadores de cadáveres humanos. O agente especial supervisor Rex Stockham ajudou a criar um programa canino forense no FBI em 1999. Ele decide ajudar a unidade de Anchorage em sua busca para encontrar Mindy. A decisão de trazer cinco cães foi muito simples para nós. Tínhamos muitos quilômetros quadrados para cobrir, tanto para procurar o corpo, como para procurar o agressor. Enquanto o FBI prepara os cães, a polícia de Anchorage vasculha o bairro de Mindy. A detetive Pamper Nood vai de porta em porta, perguntando aos moradores se alguém viu algo anormal. Todos comentam sobre os vizinhos de Mindy. Todas as casas apontaram para esta casa, dizendo que esta casa tinha muitos jovens que moravam aqui e eram barulhentos, davam festas, pessoas entravam e saíam a qualquer hora da noite. Quando os investigadores finalmente falam com os moradores daquela casa, não recebem uma resposta direta. Eles foram muito evasivos sobre quem morava na casa, quantas pessoas viviam lá, tudo relacionado a quem estava na casa. Por que estariam escondendo alguma coisa? O que seria? Por que não queriam falar sobre quem estava ali? Cat Easley mora ao lado da casa em questão. Mas antes dos detetives falarem com ela, um vizinho bate a sua porta. Um cara da casa ao lado, chamado Josh, apareceu. Eu fui até a porta e ela ficou metade aberta. Oi, olha, eu moro aí do lado, você sabe? Eu vi você por aí. Eu tenho uma pergunta. Alguém procurou você e perguntou por mim ou algo do tipo? Ninguém veio aqui. Porque se alguém perguntar, não fala nada. Ele disse, escuta, não quero que ninguém saiba que eu moro aí ao lado. E eu disse, por que? Ele respondeu, eu tenho um mandado de prisão contra mim. Ninguém sabe que estou aqui, acho que a polícia está no bairro e eu disse... Eu não falei com ninguém, porque naquela altura não tinha falado com ninguém ainda e ninguém tinha me procurado. Entendeu? O vizinho vai embora. Minutos depois, a detetive Pernud aparece, mas Ket está muito assustada para falar. Oi, oi, desculpe. Eu saí para a varanda. Eu queria fazer umas perguntas. Tudo bem para você? Dei uma olhada e ele estava olhando pela janela, me vendo falar com a polícia. Então, fiz alguns gestos com as mãos, mostrando a eles que eu não sabia de nada. Balancei a cabeça em sinal de negação para ter certeza que ele me veria fazer isso. Bom, se notar alguma coisa fora do comum, por favor, pode me telefonar, tá? Tudo bem. Obrigada. Muito obrigada pela atenção. Mais tarde, Ket liga para a detetive Pernud e deixa uma mensagem enigmática. Ela diz que não quer ser interrogada em casa, porque tem medo do vizinho. E ela tem um bom motivo para se preocupar. Ele está observando cada movimento dela. Dá para ouvir quando alguém caminha pela varanda. Então eu fui ver quem é que estava lá. E o Josh, da casa ao lado, estava. Eu fiquei olhando, ele ficou em pé na minha varanda por alguns minutos. E ele não bateu na minha porta, não fez nada. Só ficou parado lá. A detetive Pernud pede vigilância para a casa. E ela acaba descobrindo o nome completo dele, Joshua Wade, de 27 anos. Os investigadores suspeitam que, se Wade não tem nada a ver com o sumiço de Mindy, ele pode saber quem fez isso. 16 de agosto. Já se passaram 12 dias desde que Mindy desapareceu. E as chances de encontrá-la viva estão diminuindo. A equipe canina forense do FBI chega em Anchorage. Eles começam no banco Wells Fargo, onde os agentes apresentam aos cães odores extraídos do carro de Mindy. Eles conseguem imediatamente uma resposta positiva. Uma resposta positiva dos nossos cães significa que há uma ligação entre o odor colhido e um odor no chão, perto da máquina automática. O cão estava indicando que havia um odor combinando com o que tínhamos dado para ele cheirar. E seguiríamos aquilo. Um cão farejador cheira o chão e começa a seguir a trilha do cheiro. E isso os leva direto à casa do vizinho de Mindy. Fomos até a casa da Mindy antes de ir para a casa do Josh. E o cão foi até a casa da Mindy um pouco, cheirou tudo por lá e depois foi para a cerca, que separa as duas casas. O cachorro ergueu o focinho no ar e depois passou por baixo da cerca, deu a volta nela e foi para o jardim da frente da casa do Josh. E depois para a porta lateral. A agente Golden está observando os cães de perto. Para sua surpresa, um outro cão também vai direto para a casa de Joshua Wade. Eu sabia que ia ser útil, mas eu não tinha ideia do que ia acontecer. Então, eu fiquei muito animada. Já se passaram quase duas semanas desde que alguém teve notícias de Mindy Schloss, de 52 anos. E a esperança de que ela esteja viva diminui. Sabíamos que tinha acontecido alguma coisa com ela. Só não sabíamos se era um acidente ou se alguém a tinha machucado. Os agentes mudam o foco da investigação procurando amigos de Mindy e trabalhadores da obra. As pessoas que tinham entrevistado antes. Mas as pistas não dão em nada. Nós descartamos os colegas e também os empreiteiros que estiveram na casa da Mindy. E também descartamos os amigos mais próximos. Mas há uma pessoa suspeita. Joshua Wade, de 27 anos. E eles não descartam. Sobretudo, quando descobrem que ele está ligado ao desaparecimento de outra mulher. 31 de agosto de 2000. Sete anos antes do desaparecimento de Mindy, uma mulher nativa do Alasca, de 33 anos, chamada Della Brown, desaparece. Ela era uma pessoa muito extrovertida, muito simpática. Ela conseguia iniciar uma conversa com qualquer um. Ela era justamente esse tipo de pessoa. Della foi criada pelos avós. Ela luta com drogas e álcool, mas ainda consegue manter um emprego como funcionária em um bingo. Ela era muito sociável. E se olhasse na direção dela... Vocês querem mais alguma coisa? Ela sempre sorria de volta. Ela estava sempre sorridente. Obrigada. Em 2 de setembro de 2000, o corpo de Della é encontrado em um barranco abandonado, em uma área perigosa de Anchorage. O barraco é conhecido na cidade para uso de drogas, jogos de azar, prostituição e, esta noite, assassinato. Alguém poderia ficar um tempo naquele barraco e ninguém iria perceber. Se você estivesse passando pela área, não pensaria que algo estava acontecendo lá. O policial Tim Landais, de Anchorage, é o detetive responsável pelo caso. Ela estava deitada de costas. E tinha, obviamente, uma quantidade significativa de traumas na cabeça e no rosto. Della foi espancada tão brutalmente que sua cabeça ficou parcialmente deformada. E parece que ela foi estuprada. Nós acreditamos que ela foi espancada até a morte, talvez com uma pedra. E, como nós vemos na área, tem muitas pedras por aqui. É possível que uma dessas tenha sido usada para isso. É entendido. No aguardo. Ligaremos de volta. Foi horrível. Ninguém quer ouvir esse tipo de notícia. Mas não tínhamos outras informações, além de ela ter sido assassinada. Eu não sabia o quanto ela havia sido espancada. Ou cortada. Não contar isso para mim. Os detetives têm poucas pistas e se esforçam para evitar que o caso esfrie. Foi muito frustrante, porque estávamos investigando todas as pistas que podíamos encontrar. E parecia que elas não levavam a nada. Até ouvirem algo surpreendente. Um grupo de informantes afirma que Joshua Wade, de 20 anos, viu dela desmaiada na lateral da estrada horas antes de ser assassinada. Vem comigo. Não precisa ter medo. Eles disseram que ele matou dela a sangue frio. Depois, os levou para ver o corpo. Só tem que apertar aí. Josh apareceu. E estava ansioso. Estava suando muito. E tinha o que parecia ser sangue na frente do seu moletom com capuz. E numa certa hora, Josh disse... Ei, venham aqui. Eu quero mostrar uma coisa. Os levou até o barraco e mostrou o corpo. Isso aqui? É. Em 30 de setembro, quase um mês após o corpo de Della Brown ser encontrado, a polícia prende o Wade e o acusa de agressão sexual, homicídio e adulteração de provas. No julgamento, a mãe de Della senta-se bem na frente. Como todo mundo, ela está confiante que haverá condenação. Mas o improvável acontece. Joshua é absolvido de todas as acusações, exceto mexer na pá, que era uma prova. O caso foi uma tempestade perfeita de eventos. Nós não tínhamos nenhuma testemunha do assassinato de Della. Os informantes tinham um passado duvidoso e, quando ele foi a julgamento, eles enfrentavam acusações também. E, combinando todas essas coisas, o caso se tornou muito difícil. A polícia e familiares estão convencidos de que o Wade se livrou do assassinato. Assim que leram o veredito de inocente, eu me senti muito enjoado. Sempre que ele foi ao tribunal, eu fui ao tribunal. Mesmo que a audiência tenha durado dez minutos, eu ainda ia ao tribunal. O advogado de Wade argumenta que Joshua apenas encontrou o corpo de Della e só estava tentando impressionar os amigos durões, levando crédito pelo assassinato. Quando ele foi absolvido, foi um dia muito triste para mim. Em sua audiência, Wade zomba da polícia de Anchorage. A única pessoa que eu me desculpe é a nossa mãe. Isso é tudo. Wade cumpre pouco mais de três anos e é solto em 12 de dezembro de 2006. Um ano após sua soltura da prisão por adulteração de provas no assassinato de Della Brown, o FBI está agora questionando o papel de Joshua Wade no desaparecimento de Mindy Schloss. Mesmo ele tendo um antecedente no estado do Alasca, com sua absolvição no brutal assassinato da Della Brown, não poderíamos focar especificamente no Joshua porque não sabíamos se ele estava envolvido ou não. Durante semanas, os agentes especiais Mike Thorson e Jolene Golden procuraram uma testemunha que viram na filmagem do caixa eletrônico do banco. Eles esperam que a testemunha lhes dê uma pista e identifique o homem que usou o cartão de Mindy. Eles finalmente a localizam. Nós o entrevistamos cerca de uma ou duas semanas depois. Ele disse, com certeza eu vi esse cara. Então depois ele disse, eu não posso descrevê-lo para vocês, eram quatro horas da manhã, estava escuro. E a pista em potencial que achávamos que tínhamos acabou não resultando em nada. Mas, cães farejadores do FBI confirmaram uma ligação entre o carro de Mindy e a casa de Joshua Wade. E a prova está começando a apontar em uma direção. Dentro da casa de Wade, o FBI e a polícia de Anchorage executam um mandado de busca. Eles fazem descobertas surpreendentes. Dá uma olhada nisso. Encontramos uma jaqueta e era a mesma jaqueta da filmagem do banco. E dentro do bolso da jaqueta havia um recibo mostrando uma retirada da conta da Mindy Chilose. Os investigadores também encontram o relógio de uma mulher. O relógio de ouro foi identificado depois por uma amiga próxima da Mindy como sendo o relógio dela. Para os cães, pegue o sapato. Amostras de odor colhidas dos pertences de Wade confirmam as suspeitas. Foram coletados odores dos sapatos do Josh em seu armário e também colhemos o odor da jaqueta. E usamos aquele odor para chegar até Joshua Wade. Os agentes estão mais confiantes do que nunca de que Wade é um perigo extremo para a sociedade. Na verdade, fizemos uma conexão entre o carro, o caixa eletrônico e a casa. Se o Josh não fez isso, pelo menos sabia alguma coisa sobre ou estava ligado de alguma forma. Os agentes se empenham para prender Wade o mais rápido possível. Sem corpo, eles ainda não têm provas suficientes para fazer acusações de assassinato contra ele. Mas têm o suficiente para acusá-lo de fraude bancária e roubo de identidade. Roubo de identidade agravado tinha sentença mínima obrigatória de dois anos. E o que é isso? Ele usou o cartão do banco da Mindy Chulós de uma maneira que envolveu violência. Dois anos devem dar aos agentes tempo suficiente para encontrar Mindy, que agora acredita-se que esteja morta, e para abrir um caso de assassinato. Mas primeiro, eles precisam localizar Joshua Wade. Infelizmente, há um problema. Ele está escondido. Em 29 de agosto de 2007, mais de três semanas após o sumiço de Mindy, um mandado de prisão federal é emitido contra Wade, e começa a maior caçada humana da história de Anchorage. Tentar encontrar Joshua Wade acabou sendo uma tarefa muito difícil. A polícia de Anchorage e o FBI foram às ruas, tentando encontrá-lo quase que diariamente, e descobrimos que nós estávamos há minutos, horas atrás de onde ele já tinha estado. O pai de Wade, Greg, está chocado. Eu queria tanto acreditar que poderia estar errado e que ele não havia cometido o primeiro homicídio. Então aqui, outra mulher que teve contato com meu filho acabou sumindo. Eu fiquei arrasado. Ele faz um apelo público a seu filho. Eu o amo, eu o amo, Josh. Eu quero que você se transforme. Dá uma olhada nisso. A amiga de Wade, Christina Grieser, vem acompanhando o noticiário sobre o desaparecimento de Mindy. Ela fica horrorizada quando vê as imagens da câmera de segurança. Naquele momento, a minha filha disse, meu Deus, parece que ele está usando uma mochila. E ela falou, meu Deus, eu dei carona para ele hoje e ele deixou a mochila no meu carro. Elas correm até o carro e olham dentro da mochila de Wade. Na mochila havia meia garrafa de álcool. Ele tinha uma carteira com o cartão de identificação da prisão e muitos recibos bancários. Também tinha um celular com muitas fotos de uma arma. O que é isso? Parece uma arma. Ai, meu Deus. Christina liga para a polícia e conta tudo o que sabe. Para sua surpresa, Joshua Wade aparece em seu apartamento em East Anchorage em poucas horas. Christina fica cara a cara com um assassino suspeito e está apavorada. Josh queria que a minha filha desse uma carona para ele até o asilo. Ele disse que precisava fazer uma coisa lá. pegar alguns CDs e outros pertences pessoais que ele tinha naquela época. Mas minha filha se recusou. Josh, não posso. Está certo? Eu preciso da carona. Por favor. Naquela hora, ela deu a desculpa de entrar para pegar um cigarro. Foi quando ela fez a ligação. Eles continuaram conversando. Ele ficou zangado e aí ele foi embora. Cristina chama a polícia de Anchorage assim que Wade foge para um apartamento próximo. Ela o seguiu a pé com o celular dando atualizações para os membros da SWAT de onde ele estava. Ei! Ele bate na porta de um apartamento e pede para usar o telefone. Depois, força sua entrada. Que isso? Ei, senta aí. Senta aí. Não brinca comigo agora. Era um irmão e uma irmã que moravam no apartamento. E ele acabou deixando o irmão sair e a irmã ficou no apartamento. Quando um policial bate a porta, Wade diz para se afastarem, porque ele tinha uma refém. Nesse ponto, Josh Wade foi considerado armado e perigoso. Mas os oficiais, a polícia de Anchorage, juntamente conosco, não sabíamos se ele estava armado ou não. Cada unidade da polícia de Anchorage, agentes do FBI, membros da SWAT e unidades K9, estavam a postos com armas em punho, preparados para atirar. Na manhã de 2 de setembro de 2007, moradores de um pacato complexo de apartamentos em East Anchorage, foram acordados pelas equipes da SWAT batendo em suas portas. O suspeito de assassinato, Joshua Wade, estava com uma mulher refém dentro de um apartamento. E um impasse entre ele e o FBI fechou o bairro. Esta rua foi totalmente bloqueada. O trânsito ficou proibido. A polícia espera ansiosa, enquanto um negociador tenta convencer Wade a se entregar. É a polícia! Abre a porta! Foi um alívio quando o encontramos. Aí você fica esperando até o momento em que ele realmente fica algemado e entra no carro. Mas o trabalho ainda não acabou. Wade já tinha escapado de um assassinato. Agora, ele tem que decidir se vai se entregar e correr o risco de ser condenado ou vai arriscar ser baleado durante a operação. Às 11h40, Wade decide se entregar e liberta a refém. Eu fiquei aliviada e um dos agentes disfarçados do FBI com quem lidamos veio em nossa direção e nos abraçou. Aí finalmente eu pensei, agora vamos poder dormir à noite. Os policiais algemam o Wade e o levam à sede do FBI para interrogatório. O agente Thorson precisa de uma confissão se quiser obter justiça para Mindy. Mas ele usa uma tática incomum. Eu expliquei a ele que nós o acusamos de fraude bancária e expliquei que, na fraude bancária, ele tinha usado o cartão do banco de outra pessoa sem a permissão dessa pessoa. O Wade olha para ele incrédulo. Eu disse que tínhamos falado com a Mindy Schloss, mas não era verdade. O agente Thorson tem certeza de que o Wade sabe o que aconteceu com Mindy. Quando ele deu aquele sorriso, para mim, ela já estava morta. Joshua Wade é transferido para a cadeia de Anchor Wade. Em 11 de setembro de 2007, ele é indiciado por acusações de fraude. Agora já faz mais de um mês que Mindy Schloss desapareceu. Sem corpo, os agentes não podem abrir um caso de assassinato contra Joshua Wade. Então, em 13 de setembro, um operário relata uma descoberta chocante a uma hora ao norte de Anchor Wade. Ele saiu de carro, caminhou pela mata, viu alguma coisa que parecia estranha para ele, então aproximou-se e viu o que parecia ser um corpo humano. Os investigadores vão até o local. O corpo foi queimado, mas parece ser uma mulher. Os investigadores vasculham a área cuidadosamente e encontram uma bala e um cartucho vazio. O exame dentário logo confirma que o corpo é, de fato, de Mindy Schloss, de 52 anos. Depois que encontraram o corpo, não dava mais para ficar numa situação de negação. Foi difícil, porque confirmou que já sabíamos por intuição. Enquanto os amigos de Mindy lamentam, os agentes começam a construir um caso contra Joshua Wade. Tínhamos agora novas provas e novas pistas. Foi muito importante para o caso encontrarmos o corpo. Cães farejadores confirmam que Wade tinha estado no local onde o corpo de Mindy foi encontrado. Os agentes também colhem amostras de DNA de Mindy e amostras do carro dela e eles presumem que foi dirigido por Wade. Essas amostras de DNA foram entregues ao Laboratório de Criminalística do Alaska. O laboratório fez análise e teve um resultado positivo do DNA de Joshua Wade. A combinação do DNA coloca Wade na cena do crime. E desta vez, não há como escapar disto. Wade é indiciado por oito acusações, incluindo homicídio, roubo de carro e roubo de identidade agravado. Ele nega tudo. Até para o pai. Eu disse, se fez isso, eu quero que enfrente tudo. Quero que diga a verdade. E ele ficou sentado ali, me olhou nos olhos e disse que não fez nada. Mas não demora até Wade perceber que está encurralado. Em vez de arriscar ir a julgamento e perder, ele se declara culpado e admite ter torturado e matado Mindy Schloss. Ele conta aos investigadores uma história arrepiante. Nas primeiras horas da manhã de 4 de agosto, Wade invadiu a casa de Mindy com a intenção de cometer roubo. Uma vez dentro, ele amarra as mãos e os pés dela com lacres de plástico preto. Deixar em paz. Depois a amordaça com um pano e passa a fita em volta da cabeça. Você começa a pensar no medo emocional, no trauma, no terror pelo qual ela passou. Me passa a ser. Foi uma coisa de onda. Não é nada humano fazer isso com outra pessoa. Em seguida, ele obrigou Mindy a revelar sua senha do cartão de débito e a jogou no banco de trás do carro. Ele acabou dirigindo até Guacila, cerca de 80 quilômetros dali, uma hora de carro. Mindy estava em defesa no banco traseiro. Wade aproximou-se de um local abandonado e estacionou o carro em um beto sem saída no mato. Ele a fez sair do carro e caminhar na trilha. E deu um tiro na nuca dela. Wade voltou para a casa de Mindy e tentou ocultar seu crime. Ele arrumou a cama, roubou o relógio dela e largou o carro no aeroporto. Nos dias após o assassinato, ele sacou o dinheiro das contas de Mindy. Depois voltou para a floresta para queimar o corpo dela. Acho que ele tinha uma raiva e uma agressividade inatas. E os demônios saíram. E ele não podia controlar a raiva e o ódio com os outros, sobretudo com as mulheres. Depois de admitir o assassinato de Mindy, Wade faz um acordo com os promotores. Se ele também confessar o assassinato de Della Brown, será poupado da pena de morte por seus crimes. Finalmente agora todo mundo ia saber quem matou Della. Eu sempre soube em meu coração quem tinha matado minha filha, mas ele iria admitir. Eu estava praticamente andando nas nuvens naquele dia. Em sua audiência de sentença, Wade lê uma declaração de 11 minutos. Eu estou feliz de que me derrubou. E você matou Della Brown, Sr. Wade? Eu estou admitindo para o maturamento e o maturamento de Della Brown, Sr. Presidente. Wade é sentenciado a 99 anos de prisão sem liberdade condicional pelo assassinato de Mindy Schloss. Você quer que alguém admita que agiu errado, mas isso não trouxe Mindy nem trouxe Della de volta. Sempre terei essa perda. O fato de Wade ter matado duas pessoas não faz dele necessariamente um assassino em série. Raiva. Ganho pessoal, controle, poder. Estes eram os elementos de motivação de Joshua Wade nos crimes que ele cometeu. Em particular, os homicídios de Della Brown e Mindy Schloss. Esse monstro que levou uma mulher para a floresta e atirou na nuca dela... ...não parece com ninguém que eu conheça. Ninguém. Para os agentes do FBI e da polícia de Anchorage, há um alívio de que a justiça foi feita não apenas para uma, mas duas mulheres. Joshua Wade era com certeza um assassino em série, no sentido de que ele não tinha respeito pela vida humana. Ele admitiu ter matado as duas. Duas mulheres que ele não conhecia. Elas nunca o agrediam. Eram duas mulheres inocentes, então eu acho que, com certeza, tiramos alguém da rua que não poderia estar lá. Versão Brasileira, DPM.